Agora, na Bradesco Esportes FM noventa e um ponto um, quem entra em campo é a galera do Pop Bola. Boa noite galera, no oferecimento de Roma Fiat, Fiat Zero Kilometer na Roma Fiat e Bangu Shopping, presente na sua história. Está começando o Pop Bola direto aqui da Praça de Alimentação do Bangu Shopping, sensacional né Vaguinho? Sensacional, estamos batizando agora essa sensacional praça, praça de alimentação do Shopping Bangu, praça de alimentação Alex Escobar. Muito bem, está batizada a praça. Em homenagem ao nosso querido amigo Alex Escobar, morador, cria, cria de Bangu. Mas duvido que ele volte aqui. Volta sim, volta. Não volta, eles ficam só na barra agora, Escobar é desses. É verdade, mas não é não, ele é um cara simpático, tranquilo, fala com todo mundo, bonito, sensual e ardente. Ele também está com muito dinheiro. Está com muito dinheiro né. Muito bem, a galera participa aqui pelo nosso Twitter, arroba a Pop Bola Oficial, tem a fanpage no Facebook, também no curtir, no compartilhando, dando aquela cutucada também. Bebê está aqui no Shopping, vamos conversar com a galera né Bebê, dá um giro aí pelo Shopping. Três meses. A pessoa que vai lá de fora no estúdio, Alex Escobar, que praça de alimentação do Bangu Shopping, vai Bebê. Tem uma rapaziada já tomando, já tomando um marafo forte. Tipo aqui, tem um rapaz aqui comendo um belo sanduíche aqui, com a camisa bora, vê lá, qual é o teu nome? Marlo. Marlo, a gente já te conhece de outros carnavales, a gente já te viu em algum lugar? Já. Quem é que você perseguia lá do pessoal ali do programa? O Vaguinho. Tu me perseguia? Que negócio é esse que me persegue? Tá puro, Marlo? Eu sou conhecido do Alex Escobar. Ah, ele é conhecido do Alex Escobar. É conhecido do Alex Escobar. É conhecido do Alex Escobar. É conhecido do Alex Escobar, da região. É isso aí, da região. Cara, cara, é conhecido aqui em Bangu como o Marlo Prado. Ele tá com... É isso aí mesmo. Agora eu acho que o meu tanto que ele tá com dificuldade, até vou falar... Ah, meu amigo... Tá empazinado, como diria a minha mãe. Fica pra gente, 2295-0046, 2295-0046. Com o Chiquinho nas carrapetas. Robinho aqui no estúdio. Vamos às pinceladas do mundo esportivo. Vai, Chiquinho. Vai, pincela gostosa. Ai. Alexandre Araú é sujo. É, firme e forte na onda do esporte. Só torcida reunida até parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. A gente tava vindo pra cá, né? Aí tinha uma visão maravilhosa. Uma montanha belíssima aqui, cara. Como é que é o nome dessa montanha? E o sol batendo parecia uma foto, assim. É uma montanha da Pemba, branca. Que isso? Pedra. Pedra branca. Pedra branca. É. Uma montanha belíssima, com o sol batendo, assim. Deu vontade até de tirar. Eu não fui tirar. Tocava, tava em movimento. O Jobson jogou no Bangu? Aí depois eu descobri que eu parando aqui, eu podia soltar do carro e tirar foto, mas aí já era tarde. É um monte da peça branca. Qual a sua pergunta, ó, bebê? Se o Jobson jogou no Bangu, ele é gostar desse monte da pedra. Imagina, um monte de pedra branca. Ou é, ele é quebrado. Corta pra cá, né? Diminuindo. É, podia fazer o metrô, botava ele pra curar a pedra branca. Tavares, eu nunca tinha vindo aqui ao Shopping Bangu. Belíssimo Shopping. Eu já conhecia. É grande, né? Grande. E como lé pra chuchu, meu irmão. Como tem moleque, naquela loja ali em frente, quando você tá o nome, tem uma loura bumbunga maravilhosa. O que é isso? E sabe o que eu reparei? É, é, é. Mas nós tivemos hoje aqui pra lá. Você sabe o que eu reparei também? Que as mulheres aqui tem pernas grossíssimas. Graçada, né? E outra coisa, as mulheres de Bangu são quentes. Entendeu? Quentes. Agora, agora que estamos em Bangu, alguém poderia explicar a origem do nome Saída Bangu? Saída Bangu aí, bebê. Uma boa enquete pra você. Uma boa enquete. Inclusive, tem camisas da Brasileine. Muito obrigado. Você pergunta pra galera, por que Saída Bangu? Veja o pessoal do Shopping, ele sabe. Daqui a pouco você vai lá, bebê. Vou dar uns resultados aqui. Por que o nome Saída Bangu, por que Saída Bangu? A Brasileine, vamos sortear pra galera aqui. Exatamente. Daqui a pouco, quem responder essa pergunta vai dar. Saída Bangu, saída Bangu. Tem três nossos ouvintes. Muito bem. O pessoal vai botar no Google, vai acertar. Já tá fazendo isso, aquele garoto ali. Já tá lá, 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 lá. Pode, bebê. Tem que ser de surpresa, bebê. Muito bem. Olha aqui, eliminatórias asiáticas pra Copa do Mundo. Três seleções garantiram vaga na Copa de 2014 aqui no Brasil. O Irã derrotou a Coreia do Sul por um Brasil. Ah, o Irã do Big Brother. O Irã do Big Brother tá na Copa do Mundo. O Irã que é bem gotado, né, Lopes? O Irã tem uma das maiores, os maiores membros que eu já vi na minha vida. Eu vi de perto. E vai pra Copa do Mundo. Vai, faz. Vai, confirmou. Ele jogaria fácil na Nigéria. E com essas paradas. Ele seria capitão do Japão. Fácil. E com o membro da China, ele levanta qualquer taça. Opa. E a Coreia do Sul também garantiu vaga pra Copa mesmo, perdendo pro Irã. A Austrália derrotou o Iraque por um a zero. A Austrália também tá na Copa do Mundo. Então, o Baguinho já garantiu vaga pra Copa. O Brasil, que é o país sede. O Japão, a Austrália, a Coreia do Sul e o Irã. Se a gente já tá ficada, gente, que fase. E o Uzbequistão, como é que tá o... O Uzbequistão ganhou. Ganhou hoje de 5x1 do Catar. Vai jogar a repescagem contra a Jordânia. E o vencedor dessa partida encara o quinto da América do Sul. O quinto da América do Sul. Que, neste momento, acho que é o Uruguai. É o Uruguai. Eu parei os comentários lá pela Bradesca FM do jogo Espanha, Espanha e Taiti. Lá no Maracanã. Esse microfone tá esquecido. Quase esquecido. É aumentar um pouquinho, eu acho. Muito bem. Então, a gente... A enquete seria... Quanto seria esse jogo? Quanto a Espanha daria de porrada no Taiti? Mas acho melhor a gente fazer isso, senão vai ser difícil você acertar. Mas deixa eu te falar. Em quantos minutos a Espanha vai fazer o ganho do... Eu acho que ele não ficou. O Taiti pediu o baguinho pra pegar devagar. É, eu acho que os espanhóis... Não vale bomba, isso não vale bomba. Eu acho que eles são tão elegantes. Eu acho que eles não vão... Eu vou fazer 20 no Taiti. Eu acho que vai ser 25. Aí eles param. Aí fica aquele negócio de brincar, tocar bolinha pra cá, pra lá, pra lá. Eu acho que não, porque o saldo de gols é muito importante. Eu quero comprar uma parada daquela torre. O saldo de gols é importante. Aquela torre. Não parece isso, então. Olha, qual que... Tá curaia. Eu quero revirar agora, até o final do programa. É uma turma aí. Aí cê bora, geral. Pode aumentar um pouquinho? Pode aumentar o som aí. Eu quero uma parada dessa pra mim. Eu acho que o segundo... Não, tem uma torre daquela ali pra mim. O segundo tempo de Espanha e Uruguai não deixou transparecer que a Espanha tá preocupada com saldo de gols, não. É verdade. Não quis pôr nenhuma. Amanhã o BB tem Brasil e México lá em Fortaleza, no estádio Castelão, 4 da tarde. Às 7 da noite tem Itália e Japão. Vamos ver que a galera tá achando da seleção brasileira. Agora, gira aí, bebê, pelo Bangu Shopping. Vamos lá. Vai rolando. Pegar um rapaz já conhecido. Nosso, como é que é seu nome mesmo? Rafael. Rafael, quanto cê acha que vai ser o jogo amanhã, Brasil e México? 3 a 0. Quanto? 3 a 0. 3 a 0 quem? Do gol do Neymar. Três gol do Neymar. Três gol do Neymar. Três gol do Neymar. Cê não pode repetir? Três gol do Neymar. 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 Tô tá aqui pro amigo aqui de chapéu aqui. Fica, qual é o seu nome, irmão? Gustavo. Gustavo, você mora onde? Bangu mesmo? Realengo. Realengo. Realengo também pertinho aqui. O pessoal que tá em casa. Dá tempo de chegar aqui na praça de alimentação. Aqui do Bangu Shopping. Eu queria entender uma coisa. Olha só. Realengo, Bangu, Padre Miguel. É tudo junto. É muito próximo. É isso? Tudo ali é... Uma coisa só. É. É o meu amor. É o meu amor. É o meu amor. Fica, irmão. Quanto cê acha que vai ser o jogo Brasil e México amanhã? O cara acha que três a um Brasil. Brasil. Três a um Brasil. Tem um outro rapaz aqui falando que o México vai ganhar. Qual é o seu nome? Estelvio. Como é que é o seu nome? Estelvio. Não, calma aí. Não, 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 não. Você tá falando do lugar onde você trabalha, fala, né? Qual o seu nome? De onde você nasceu, não? É. Qual o seu nome? Meu nome é Estelvio e eu sou botafoguete. Estelvio. Estelvio é adoçante. Estelvio não era o irmão do Túlio? Não, eu acho que... Aí, eu sei que é o México. Pera aí, rapidinho, gente. Calma aí. Quero explicar. Antes da Espanha bater na gente que vai, entendeu? O México tinha que bater pra bordeu. O Filipão chama o Ronaldinho logo na próxima. Ronaldinho Gaúcho. Você achou que ele merecia? É. Ele tem que jogar. Ele tem que jogar. Entendeu? O João já tá no lugar certo. Você tem que perguntar uma coisa. Você é Estelvador ou não? Eu sou Estelvio. Ah, tá. Meu nome é Estelvio. Então, qual o seu apelido? Pro pessoal que tá em casa, qual o seu apelido? O apelido é Estelvio, né? Minha mãe nem sabe falar Estelvio. Minha mãe só fala Tel. Não sabe falar Estelvio, não. Meu pai botou, mas minha mãe não sabe falar. Meu pai botou na... Na cara dele. Ele botou na mãe pra cá. Ô, bebê, pergunte pra galera, já valendo a camisa da Brasiline, por que saída a Bangu? Vamos lá, bebê. Vai na torre de chope aqui. Vamos ver se a galera sabe. Vou na torre de chope. Primeiro aqui. Calma aí. Calma aí, já perdi, não. Vem cá, qual o seu nome? Giovani. Giovani, por que que é saída a Bangu? Ah, não é por isso, não. Não, não é. Não é por isso. Calma que ele tá errado. O cara tá matando a tua torre de chope. Tá na metade, bebê. O cara aqui sabe. Sabe ou não sabe, irmão? Por que é saída a Bangu? Por que é saída a Bangu? Não sabe. Não sabe também, meu. A gente tá perguntando isso a meia hora, cara. O pessoal tá... Tem outra rapaziada bebendo aqui, mas tá pegando leve. Pegando leve, de leve, não meteu uma torre de chope. Meu, qual o teu nome? Porra, Jorge. Jorge. Jorge é o nome desse jeito. Só é a porra, Jorge. É fúria. É fúria. Eu sou o Botafogo é fúria. Jorge, fúria. Vem cá, tu sabe por que que é saída a Bangu? Pô, meu parceiro, ele tem que me derrubar. Ninguém sabe, bebê. Tá difícil essa pergunta, hein? Tá difícil, não tem nenhum... Ele lembra o Alcindo já sem cabelo, né? É verdade, né? É. O Alcindo já sem cabelo. O pessoal tá pedindo uma pergunta mais fácil. Então vale aqui uma camisa brasileira. antes de virarem essa torre de chope até o final do programa. Cada um vai ganhar uma? Pois, cê é mole. Não, cada um ganha uma, não. Uma camisa só e eles se viram aí. É. É muita moleza, né? Daqui a pouco cê volta então, bebê. Fica a pergunta no ar aí. Por que saída a Bangu? Chiquinho, vamos aos destaques do programa de hoje. Quem vai destaque, atesão? É, Tavares. Crise no Flamengo, Tavares. Boa noite. Alexandre, Tavares, derrote. Porta, Patrinha. É, Tavares. Alexandre, Tavares, derrote. Muito boa noite. É a maior e melhor torcida do mundo. A torcida do Mengão, campeã absoluta de audiência aqui no Pop Bola da Boa Bradesca FM nas instalações na Babiscas aqui do Pangu Shop. Muito legal aqui, né? Sensacional. O shopping é maravilhoso. Belíssimo. Belíssimas mulheres. Belíssimos homens também. Homens bonitos também. Homens de Bancu são sexys. São sexys. Meio barrigudos, mas sexys. E eu vi umas pistinhas também lindas, assim, bonitas. É, rapaz. Tem vários casais. Caros casais. Sensacional aqui a nossa direita. Mas não tem crise nenhuma no Flamengo, rapaz. Nós estamos todos de férias. Não tem o Renato Abreu lá. O Renato Abreu saiu, cara. Foi um jogador que saiu. Parece que o próximo é o Léo Moura, hein? Não, não tem. O Léo Moura deve ser o próximo a sair, porque ele vai se aposentar, né, coitado? Estaria na panela também? Não, não. Não acredito, não. O Léo Moura, há muito tempo, já pensa em se afastar do futebol. Já está dobrando o cabo da esperança. Eu acho que ele deve começar a não usar mais o gel. Com 35 anos, eu acho que já não é mais garoto. Aí fica feio, fica só aquele que ele corou. Não, mas olha só. Eu vou te ser muito sincero que se ele não botar o gel, vai ficar mais feio ainda, meu irmão. Vai ficar esquisito demais. A diretoria foi, pediu pro cara abaixar o salário. Ele, humilhado, abaixou o salário e agora manda embora. Não, não vão mandar embora. Foi o Renato Abreu, já mandaram. O Renato Abreu, sim. O Renato Abreu voltou. O que teve o salário renegociado, baixou no início do ano. O Renato Abreu foi. O Renato Abreu, eles estão fazendo o que prometeram, né? A princípio, já mandaram o Wagner Love embora, que era da gestão da Patrícia. Mandaram o Ives embora, que era da gestão da Patrícia. Agora o Renato Abreu foi embora também. Tem que ver os outros aí. O Leonardo Moura é anterior. A Patrícia já está lá há 10 anos, o Leonardo. Vamos ver a opinião da galera sobre a contratação do Mano Vinícius? Eu acho que vai fazer muita falta, sim. O Renato Abreu é um cara muito... Quer dizer, então, pelo que você está falando, essa diretoria que é um primor, é um exemplo de diretoria, de administração, eles estão usando retaliação contra a diretoria. Não, não é retaliação, não. São pessoas muito ligadas à diretoria. Muito ligadas. O Wagner Love, por exemplo, fez campanha para a menina Patrícia Amorim, né? O Tavares aqui ao nosso lado tem um flamenguista aqui, tomando sua cerveja, ao lado de Bebê Monstro. É o Renan lá da Flau Olimpia aqui, né? O Flau Olimpia esteve na rua aqui de Realengo aqui. Ele até mandou essa pergunta exatamente do Renato aqui. Então vamos lá, vai bebê. Ah, não precisa mais perguntar o Renan, né? Renan, o que você acha do Mano Menezes? Essa é a pergunta lá que o pessoal está fazendo. O Mano Menezes é uma excelente contratação, pô. Com certeza, absoluto, o Flamengo, da grandeza do Flamengo, merecia o Mano Menezes. Você acha que foi legal eles terem mandado embora o Renato Abreu? O cara está fazendo gol. Não, não concordo, porque o Renato Abreu já tem uma história no Flamengo. Entendeu? E ele é identificado com o Flamengo. Ele discorda plenamente. Ah, ele discorda plenamente, Araújo. E tem a possibilidade de estar saindo o Léo Moura agora também, né? Não, o Léo Moura também é outro que tem uma história com o clube. E o pessoal acha que está fazendo uma covardia com o jogador, entendeu? Eu acho que jamais poderia ser feito, entendeu? Com o Renato Abreu, o Léo Moura, Ibsen, Wagner Love. Esses caras se identificam com o povo. É, o que estão fazendo é que tinha uma panela lá, justamente, fritando o Jorginho. Não sei porquê. Ninguém nunca gostou do Jorginho, muito menos a diretoria do Flamengo. Você contratou porque... Não gostava, não, não gostava. Não, mas engoliram o Jorginho porque era o mais barato. Era o mais barato. Não, não tinha. Era o mais barato. Dário Lourenço. Estava ali, fedendo a peixe ali. Vamos pegar esse mesmo. A Folha de Sampaio. Não, pelo amor de Deus. Então contrataram. Nunca morreu de amores por causa do Jorginho. Agora estão justificando essa demissão do Renato, justamente, porque parece que ele puxava a fila aí dos boicotes ao Jorge. Mas espera aí. A própria diretoria foi cortada do Jorginho, porque contratou, porque era barato, já querendo mandar embora, então tem que mandar embora a diretoria também. Não, não já querendo mandar embora. Poderia dar certo. Tem jogadores aí que são comprados baratos que estão certos, pô. Olha aqui o Cristiano Oliveira no Twitter. Renato Abreu já foi tarde, hein? Fazendo merda pra cacete. Diz aqui o Cristiano Oliveira. Ele teve aquele negócio também lá daquele pênalti que ele perdeu, que a torcida ficou em cima dele, ele pegou a bola, saiu driblando todo mundo. Driblou até jogador do Flamengo, ele desbola no meio de campo. Até critiquei O.O. Muito bem. Na ocasião daquele jogo, que ele desdenhou da torcida do Flamengo, vamos dizer assim, né? Muito bem. Vamos agora ao destaque do Botafogo. Lopes Maravilha. Boa noite. Tudo bem, Lopes? O Lopes é... Falta para você. Eu odeio essa vinheta. Eu queria deixar isso bem claro. Maravilha, boa noite. Saudações aos negros, olha aqui. Hoje a galera se reapresentou, Dória já está de volta, todo mundo reunido, a macacada reunida, todo mundo dentro de uma parada lá, sentado em uma sala, reuniu, abriu a porta e falou Galera, não tem dinheiro. Não tem din-din. Aí parece que o bagulho de viajar, não sei pra onde, tem aralto de favor, ninguém vai mais. E vamos aí, esperar. Mas o malandro já foi? Felipe Gabriel foi liberado pela diretoria pra acertar, fazer exames médicos lá no Unidade dos Árabes. Então as coisas estão funcionando, daqui a pouco entra o dinheiro do menino Felipe Gabriel, a gente resolve tudo. Segundo o Chico Fonseca, o vice-presidente de futebol. E o que foi? Hã? Só fala mais pouco. Ah, tá. É porque aí fica muito assim. Isso, fica mais certo. E aí, o Chico... Segundo o Chico Fonseca, Alexandre Alguém. Sim, Chico Fonseca. Segundo o Chico Fonseca, a parada de não viajar é uma economia. O Botafogo está num momento de economia. Agora mudou o nome. Menos economia de pontes de vitória. O Botafogo segue firme no Campeonato Brasileiro. Muito bem. Obrigado. Um abraço. Tem o Botafoguense aqui pra falar com a gente. Tem o Botafogo, não tem dinheiro no Botafogo. Nem pra viajar pra Pinheirão aqui. O Botafoguense descobriu o porquê da saída a Bangu. Qual é o seu nome, irmão? Gustavo. Gustavo, por que o cara sai a Bangu? Seguinte, cara. Quando o cara sai bem, ele tá bem bonito na foto, ele sai a francesa. Mas quando ele sai a culhão, ele sai a Bangu mesmo. Que isso. É bom, é bom. Não é mais valeu. Não é mais valeu. Não é mais valeu. É valeu. É mais valeu. É um espetáculo. Sai a tufão. Foi isso que ele falou, né? E outra, uma pergunta também. O que você acha aí de ter tirado o estádio do Engenhão do Botafogo? Você acha que o Maracanã tem que ser do Botafogo? Como é que é? Qual a sua opinião? Eu acho que o Henrique Batista, ele tá atrás da brincadeira aí, né? Mas acho que a Prefeitura fez uma sacanagem que o Botafogo assumiu o estádio já com problema. E agora a gente paga o sócio. Torcedor tem que ir pra Volta Redonda, Belo Horizonte, Saquarema, Sergipe, sei lá. Eu acho que o Maracanã é do fogão. É, irmão. Maracanã é bom. Eu não acho legal que eu vou dar a oportunidade de você viajar pelo Brasil pra ver o seu time jogar. Não é legal isso, cara? Com dindinha mole, né? É, dura. Na cara da riqueira. E outra parada, irmão. Qual o seu nome? Gustavo. Gustavo, é o seguinte, a gente tá discutindo isso aqui. Chegou lá, alugou. Tu alugou o imóvel. Tá todo com a cara e cara. Devolve. Você não verificou antes. Devolve, bicho. Fala balada. É, fala balada. É, fala balada. Tem um posto aí de sete anos, bicho. O que acontece é o seguinte, o Imóvel de sete anos já tinha tido uma tal de... Toma o nome daquele negócio que você põe lá. Ah, isso aqui tá voltando, isso aqui tá voltando. Outro relatório feito pelo Botafogo e entrega à prefeitura que defecou solenemente. E aí, estavam esperando esse negócio do Maracanã e aí resolveram fechar o Maracanã, o Engenharão, pra reabrir o Maracanã e só ter o Maracanã. Por isso, também, que o povo está na rua, se manifestando contra essas barbáries. Não é por isso que não. Pelo povo, para... O povo está se manifestando. Para hoje, eu sou a favor. Eu tava falando com o Tony Platão hoje, desculpa, bebê, no nosso boletim, mais tarde tem um boletim na MPB, tava falando exatamente isso, porque você chega por aí... Eu já fiz uma manifestação na creche, na minha filha. Você se manifestou, é. Você se manifestou, é. Você se manifestou, é. Você se manifestou na creche, você se manifestou na creche, você se manifestou na creche. Ainda não fiz isso, mas é um absurdo, você... Observe, tá, Alexandre, você tem filhos, você sabe disso, você também, todo mundo aqui. Aí, o que acontece? Você paga a mensalidade do colégio, ok. Aí, tem festa junina, você tem que dar um dinheiro pra festa junina. Mas você depredou a sua creche? E tem que levar uma comida. Tá, eu fomei três carrinhos de bebê, né? Aí, é difícil, bacatei, mas eu vou lá. Aí, você tem que levar comida também, aí você leva comida. Aí, chega no dia da festa junina do colégio da tua filha, o que que acontece? Você paga pela comida. Você tem que pagar cinco reais pra entrar, quarenta... Pelo bolinho de aipim que você fez. Quarenta pra alugar, quarenta pra alugar a mesa com quatro cadeiras e ainda tem que pagar a comida que você levou. É um absurdo. Fiz um protesto. Fiz um protesto, tiquiramente. Legal, maneiro. Tá com fogo na escola. Não, não, pelo menos. Nem deu na casa da professora. Roubou todas as chupetas, as crianças e sequestrou e falou e acabou. Eu olhei meio embiesado, assim, pra um PM que tava passando, mas nada mais que isso. Não, 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 não. Ah, não, juro. Muito bem. Sim, meu bem. O meu amigo Gustavo merece ganhar a camisa do Botafogo? Ah, faturou já. Faturou. Faturou a camisa do Botafogo numa bolinha. Bolinha da Bradesco. Desporta uma bolinha pra fazer aquela massagem. Como é que é o nome daquele negócio? Fisioterapia. Massagem. Fisioterapia. Não tem um nome isso. Massagem. Massagem tailandesa. Não, isso é... A bolinha não é tão pequena assim não, Itavares. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo daqui a pouco de volta, direto aqui no Bango Shopping. Tá voltando. Popbola, na Bradesco Esportes FM. Vai ter uma confusão em São Gonçalo, Rafael de Santos, André, a principal rua ali de São Gonçalo. Muito bem, Popbola direto aqui no Bango Shopping. Muita gente aqui na Praça de Alimentação. Vem pra cá você também. Vem a Praça de Alimentação, Alex Escobal. Você participa aqui no Twitter, na Roma, Popbola Oficial. Vamos sortear ainda três camisas da Brasilar. E a rapaziada não tomou nada do Shopping aí. Tá devagar, pessoal. Pessoal, a torre de Shopping tá muito devagar, né? Eu tô sentindo que é o seguinte. Eu tô sentindo que é o seguinte. Olha só, o Shopping é a parte... É porque o Vaguinho não entende, Shopping. É, pô. É porque o Vaguinho não entende, Shopping. Vaguinho, o Shopping é a parte amarela, né? É, o amarelo é o Shopping. Tá. A metade. Vai tá demorando muito. Vai ficar quente, Vaguinho. Deve tá quente já agora isso aí, inclusive. O negócio tem uma geladeira própria na hoje. Muito bem, bebê. Vamos dar uma girada aí, bebê. Mostra uma girada aqui pelo Bango Shopping. O Popbola ao vivo. Lembrando a galera que amanhã não teremos o programa por conta da transmissão de Brasil e México. É mesmo. Direto de Fortaleza, Brasil. Na Copa das Confederações. Amanhã não tem Popbola. Estaremos lá em Fortaleza. Na quinta-feira. Fala aí, bebê. Você que é um cara malandro, o Tony já deu destaque? Não. Já segue também, porque o rapaz quer fazer uma pergunta aqui pro Tony. Qual o seu nome? Paulo, Paulo. Então já segue a pergunta pro Tony, se você quiser fazer o destaque depois da Araújo. Então solta o destaque do Fluminense, Chiquinho. Destaque aí, Chiquinho. 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 Antônio Rogério. Boa noite, Iruru. Nossos queridos ouvintes, nossos assistentes aqui, a nossa assistência aqui no Bangu Shop. Rapaz, o Fluminense tá aí, ao contrário dessa zona aí dos caras aí. O Fluminense tá com a agendinha toda programada, tá lá nos estates. Um outro grupo tá aqui se tratando. O Deco voltou a treinar com bola. Temos jogos treinos, amistosos, jogos marcados. Programação, né? Uma diretoria eficiente. Beleza. É a pergunta pra você, né? O pai do Diguinho faleceu. Ah, vou ter. E o visto dele que saiu ontem, ele não vai por conta do falecimento do Fluminense. Não era porque ele perdeu. Força de Guinho. Não, o visto dele atrasou. Fala, bebê. Tô aqui, qual seu nome? Paulo. Paulo, pode fazer pergunta pro Tony. Antes eu quero parabenizar vocês aí, que eu ouço o programa de vocês desde a Rádio Cidade. Caramba. Esporte TV. Oi. Ô, você é velho, hein? Você tem acompanhado nossas demissões ao longo desses anos, né? Mas você toma o que pra aguentar isso? Para aguentar o Tony também, que ele cantou o hino no Fla-Flu. Você mitodou. Cantou o hino. E canso de encontrar ele no Engenhão também, na arquibancada. Puro. Puro. Esse é torcedor mesmo. Puro. Eu sou torcedor. Vou sempre ao estádio e compro o meu ingresso, ao contrário de certas pessoas aqui. O otário, otário, otário. O cara burro, né, rapaz? Puro. Pergunta, Paulo. Os flamendistas não podem reclamar que não tem ninguém na seleção, porque eles têm o ronco, que na verdade é ronco, né? Porque tem cara de soneca. É verdade. E o massagista, né? Massagista que não vai me amar. É. E o Fluminense não tem só três, tem cinco. Tem o Marcelo, que é cria de Xerém. Você realmente. Tiago. Tiago Silva também. PSG. E além dos três que são o atual dele. Cavaliere e Fred. Cavaliere, o Fred. Exatamente. Ah, legal. São as seleções internacionais. São as seleções internacionais. Só a Gonzales, só a Internacional. O que você acha agora que o Santos parece que não está mais interessado no Robinho? O que você acha do Robinho para o lugar do Elton Lane? Eu acho um grande operador. Está aqui fazendo esse som maravilhoso. É, Robinho sensacional, velho. Olha, Paulo, eu sinceramente não sei dizer. Pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Ok, resposta, hein? Sensacional, hein? Depende do Robinho que venha. Se vier um cara disposto a trabalhar, ele ainda vai sobrar aqui no futebol brasileiro, apesar de na Europa ele não estar conseguindo muito espaço. Mas se vier para ficar de farra... É, melhor ter outros grupos. Ô, Baguinho, você já perguntou um ouvinte dali, é, Baguinho? Pode ser bom, pode ser ruim, mas poderia ser mais ou menos também? Não, não pode. Não, só bom ou ruim. Só bom ou ruim. Mais ou menos não tem hipótese para isso. Baguinho, temos um ouvinte dali. Temos. E não está aqui no Bangu Shopping, é Gladiana. Tudo bem, Gladiana? Boa noite. Oi, tudo bem, galera? Por que você não veio para cá? Cara, eu estou trabalhando. Eu sou contadora, então tenho um monte de declaração para entregar. Infelizmente, me provei que não deu. Então você gosta daquela música do Naldo, né? Você é contadora. Um, dois, três, quatro. Você tem várias... E ela falou que tem várias declarações, Lopes. Então, por favor, faça uma declaração. Faça uma declaração. Tem namorado, Gladiana? Não, Lopes, eu te amo. Opa, é nóis. Tamo junto, garota. Valeu, Gladiana. Um beijo para você. Tenho você no meu Twitter. Tenho você no... Boa. Que delícia. Eu curto você demais. Olha, obrigado pelo carinho, mas me tenha no seu coração também, ok? Sim, claro. E olha só, toda terça-feira a gente está aqui no Shopping Mangu. Tira um dia aí, pô, para vir aqui nos visitar. Não, vou sim. Inclusive, eu já tinha marcado com vocês de ir lá na parte. Isso. Está perigoso. Arruma um atestado falso. Não pode, eu sou a dona da empresa. Ah, é, é tão tranquilo. Ah, porra. Dona Amanda, né? Vem, vem, que a gente vai dar o golpe do baú. Vai lá, Vaguinho. Beijo. Beijo, beijo. 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 Vaguinho, e o destaque no Vasco da Gama, Vaguinho. Boa noite. O Vaguinho. O Vaguinho. É ótimo. Toca, Vaguinho. Vaguinho. É o Pinto. Boa noite, amigos do Poco Bola. Companheiros de Média de Barça, são os vascaínas aqui, nesse maravilhoso Bangu Shopping. É brincadeira. Que shopping, hein, Vaguinho. Que shopping, mano. É brincadeira. Você vê, né, cara? Montonha chegou. Monstróia. Tu viu o que aconteceu no Brasil, cara? A manifestação. Ah, Montonha chegou. O Montonha chegou. Foi você que inventou esse negócio de Monstróia. Não, fui eu não, mas foi legal. O Montonha chegou. Por isso, tacaram fogo, depredaram tudo e raiva, né, Vaguinho? As outras torcidas revoltaram. Não temos Monstróia! Aí jogavam, tacavam fogo, um negócio absurdo. Impressionante, cara. Todo mundo... Tem algum médico aqui? Você vai ser esposo do shopping daqui a pouco, Vaguinho. Tem algum médico pra entender o mau comportamento. A chegada de Montonha já treinou hoje, se destacou no treino, fez um golaço, inclusive. Temos o vídeo. Você quer depois ver o vídeo, meu irmão? Depois eu vejo o vídeo. Tá no... Na verdade, nessa página que eu tô agora, é Xvídeos. Não tá nesse peça-pás. É, tá em outra página de vídeos. Mas assim, foi muito bem no treino de hoje. Mais reforços chegarão, segundo o nosso querido Ricardo Gomes, meu querido Alexandre Araújo. Muito bem, bebê, roda aí pelo Bango Shopping. Tem muita gente aqui, né, bebê? Um beijo pra lá, graças. Tá ali com o nosso sorvete, um beijo pra você, Carlos. Ô, bebê Mocha, bebê Mocha, entrevista, por favor, a lenda do nosso querido amigo Renato Roque. Renato Roque? É, eu vou aqui no Vasco do Shopping. Alô, meu querido Vascaíno, qual é o seu nome? Anderson. Anderson, você concorda com o Vaguinho, ou você acha que ele vive num delírio juvenil? Não concordo, pô. Aí, aí, Zifo, aí! Marriu, branco, pô. Os caras fizeram uma bagunça lá só porque o cara chegou. Quer saber que ele é uma monstroia, não uma monstroia. Exatamente. Aí, tá vendo? O MacPod, né? O MacPod. O Renato Roque? Renato Roque ali, o Renato Roque. Renato Roque, galera que tá em casa, é o seguinte, é um dos ouvintes mais antigos. Mas, velho, até cessou do Beto, né? Exatamente. Lá em 2002, vimos esse garoto crescer. Hoje, ele é em torno de 75% das ações do Banco do Brasil. Ele era macaco de auditório da Rádio Cidade. Exatamente. Daí, tirou esse nome. Pode falar com ele ou não? Pode, pode, sim. Ele era pequeno, mas ele cresceu muito para os lados, principalmente. Pô, eu lembro de uma passagem do Renato Roque, num show da Rádio Cidade, que ele fez um crachá falso. Que isso? É verdade. É verdade. É, isso acontecia. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Renato Roque, a lenda. Tudo bom, Renato? Tudo bem, rapaz? Quer dizer, dá um recado pro pessoal que tá ouvindo o Pop Bola agora. É, agradecer a presença de todos vocês aqui no histórico bairro de Bangu, né? Diz a lenda que a primeira partida de futebol foi disputada aqui, em Bangu. É, não. Diz a lenda que aqui onde foi construído o escudo era a fossa daqui da... Era verdade. Não é, não. Aqui é o melhor lugar. O que o Renato falou? Eu gostaria que ele contasse um pouco da história de Bangu. Não, vai preparar, bebê. Não, aqui é um lugar histórico, é a antiga fábrica de tecido. Concluindo, concluindo, Jardim. Aqui, se não incluído, historiadores, poderia ter sido disputada a primeira partida de futebol da história do Brasil. Quanto foi o jogo? Quanto foi o jogo? Os ingleses trouxeram o futebol do Brasil. Mas quais os outros ingleses que eram? A primeira partida foi disputada no Clube Rio Cricket, lá em Ribeirão. Não, foi aqui em Bangu. Valendo, valendo, São Paulo. A fábrica, a fábrica de tecido de Bangu, que era dos ingleses, não é isso? Eu já... Ó, valendo uma camisa agora do Vasco. Aí a pessoa jogou, tem que escalar o Bangu, vice-campeão brasileiro em 85, que foi roubado para o Curitiba. O Bangu, diga-se de passagem, apesar do Wagner mentir, o primeiro time eu tenho um jogador negro. Não, mas aí rapidamente baniu. Quem segurou a onda foi o Vasco. O primeiro time, minha primeira jogador negro foi o Bangu. Ele sabe. Eu tinha apenas quatro anos na época, eu lembro que o Ado perdeu aquele patinho de cupen. Eu vi, rapaz. Ele, inclusive, é meu vizinho ali. Você viu o Ado? Vi, vi o Ado. Ah, vi. Ah, tá, vi o Ado. Mas escale então o time, alguém sabe aí. Não, não, eu sei. É aquele goleiro de quem sabe. Escalar o time é complicado, né, bebê? Você tá dois jogadores, a galera já fatura a camisa. Ele acertou o Ado. Mais um do time de 85. Eu quero que se acar o goleiro, né, Gilmar? Gilmar, Gilmar. De 85, era Gilmar. Baby. Baby lateral esquerda, hein? Baby. Jair. Era Oliveira. Baby. Chuta qualquer nome, ninguém vai saber. É, ninguém vai saber. Ninguém vai saber essa porra. Ninguém vai saber essa porra. Oliveira. Tu acha que a gente tá... Ah, é. Oliveira, Oliveira, é. Agora, Oliveira. Agora, pra quem... Ele tá bebendo muito. Falar Jair. Quando o cara... Jair. Fica o Jair. Jair. Lulinha. Olha só. Lulinha. Vamos por lá. Tá bom. Acho que merece. E olha lá, o outro tem mais. Tá citando mais ali, ó. Bebê. Seu lado aí, o vermelho aí, o nome esquisito. Calma aí, calma que ele sabe. Fala Tuzinho, Marinho, Berra, Guiado. Não, Berra. Eduardo. Não, não. Tuzinho já tinha saído do bambu. Berra também. Muita pressão. Muita pressão. Muita pressão. Mas, enfim, deixa eu mandar um abraço aqui e agradecer o nosso querido amigo, né? Ah, sim. Nosso querido Bruno, o Chocolates Brasil Cacau, que nos ofertou aqui trufas maravilhosas para a equipe do Pop Bola. Muito obrigado, meu irmão. Valeu, obrigado, irmão. Só se for agora. Muito bem. Olha só, começou o feirão de fábrica na Roma. Nessa semana, você pode comprar o novo Palio, a Atrativa 1.0 2013, completo, mais airbag e ABS. Sabe por quanto, Lopes? Não. Por apenas 31.900. Se você ainda aproveita a taxa zero, é isso mesmo, taxa zero. Você está procurando um seminovo? A Roma Fit tem mais de 100. Todos revisados e com garantia Roma de qualidade. Isso é importante, né, Maguinho? Lógico, lógico. Garantia de procedência, né? Não. Corra hoje mesmo para a Roma. Procure o nosso querido Jacerguay. Dito que você, ouvinte do Pop Bola, que ganhe placamento ou transferência na hora. RomaFiat.com.br RomaFiat.com.br Nesse momento, todo mundo na praça do shopping... Descobri. Desculpa. Fala aí, Tuani. Descobri, então. Pera aí, deixa abrir aqui tudo. Pode falar, pode falar, Tuani Platão. A gente está enrolando, está enrolando. Ah, não vai falar nada, então. Ele pediu e agora fica falando. Agora faz. Ele está tentando enxergar a equipe. Muito bem. Outro vaguinho, amanhã tem jogo da Seleção Brasileira. Lógico, Palavira, Tavares também, vamos falar. Do Brasil, Brasil e México amanhã. O Filipão não deve mexer no time, né? Não, ele parece que vai insistir lá. Realmente todo mundo... Muita gente prefere o Lucas, prefere outra situação, o Hernandes jogando. Mas ele vai insistir com o time. Por um lado, assim, beleza. Ele pode estar, digamos, equivocado, mas está lá. Está mantendo uma sequência ao time. Está mantendo o time. É, está mantendo o time. É um jogo complicado porque, realmente, o Brasil está com uma zica contra o México. Com uma praga, né? Não, e com um detalhe. O México joga a vida. Se perder, já era, né? Perder amanhã para o Brasil, já era. É, vai, segue aí, segue aí, segue aí. Não pode ler isso aqui, Felipe. Se perder amanhã para o Brasil, já era o México, né? Não tem. O México estaria eliminado, né? Já estaria eliminado amanhã. Então vai ser um jogo muito difícil, apesar do México estar defecando e caminhando para essa Copa. Você acha? Que não fizeram um treinamento ainda desse chegar, então não querem porcaria nenhuma. Porque, na verdade, o México está preocupado com a examinatória, né? Exatamente. O Adelino está bem, inclusive. Não fizeram treino nenhum. Não fizeram treinamento nenhum e nem vão fazer, porque vão ser eliminados, né? Não vão treinar. Mas eu acho que faltou o Hugo Sanches. O Hugo Sanches joga muito tempo. Mas essa derrota da Itália foi a primeira em 2013, sabia disso? É mesmo, Lopes Maravilha. Ah, que impressionante. Agora você mostrou conhecimento. Muito bom. Informação. Informação. O Tony Platão aqui pegou a informação aqui na internet, que a saída ao Bangu é o seguinte. Esse tipo de saída teve sua origem nos treinos do time Bangu do Rio de Janeiro. Ter o time para agilizar o treino, fazer com que seus jogadores dessem a saída de bola como se fosse um tiro de meta. Pois assim, o time poderia treinar mais a saída de bola e criação de jogados pelos jogadores de defesa. O tema acabou pegando e a saída ao Bangu começou a ser usada por outros times nos seus treinos em jogos de recriação. Muito bem. Entendeu? Falando, Lopes, já numa... Possível não, né? Estão pedindo já a saída do Fred para a entrada no jogo, no ataque da seleção. O que você acha? Eu acho que é um assodamento. Acho que... É o que é? É um assodamento. É um assodamento. Ah. Eu acho que tem que ter calma. Eu acho que tem que ter calma. Por que impediu isso? Eu não sei. Já estão falando já, né? Quem? Você, né? Os corredores do Marina Parca, onde está a seleção brasileira, lá em Fortaleza. Falando pelos corredores, hein? É o seu Araújo, aquele chifrudo que trabalha com ele. Na época que o Mano Menezes estava acertando o time, eles tiraram o Mano Menezes. E agora? Então vamos fazer a mesma coisa? Na hora que o cara está acertando o time, vamos modificar o time para botar o Lucas no lugar do Hulk? Ou para botar o... Como é o nome? Não, se ele colocar o Hernandes, que é um... Se ele colocar o Hernandes, que era o time que a gente criou, realmente ele vai mudar ali a formação. Se ele colocar o Lucas, ele vai trocar só uma peça por outra, né? Vai dar a melhor função. Eu acho que eu ainda apostaria no Hulk ainda, cara. Acho que o Hulk vai dar um palco. O Hulk é um pouco temperamental. Mas aí, no momento que ele fica nervoso, é que ele arrebenta. Quando ele está calmo, ele é um zero a esquerda. No filme, ninguém votava ele. Ele estava ali. Na hora que ele ficou pluto, foi a hora que ele... Aí inventou no filme. A única coisa nesse time atual que eu penso em mudar, é o Daniel Alves, é o lateral direito esse nome? Sim. Ele está numa fase... Colocaria aqui o Jean. O Jean é o Rezinha. O Jean é o lateral ali. O Jean é o lateral no programa. Ele é o lateral da seleção. Isso foi uma das loucuras do Felipe. O Luiz Felipe fez. O Daniel Alves está em péssima fase. Mas é, mas é, mas é... Beberia, galera aí, mudaria alguma coisa na seleção brasileira do Felipão? Qual o seu nome? É, Michel, eu sou de Campo Grande. Bela voz, é, Michel. Cadê o rapaz? É, Michel de Campo Grande. Fala aí, irmão. Beleza? Ah, passeio. Mudaria alguma coisa na seleção? Mudar fica difícil. Mas eu acharia interessante. Queria ver a seleção jogar que nem jogou a Espanha. A marcação da zaga da Espanha, meio campo à frente, que foi sensacional. A gente falou sobre isso ontem. Não sei se foi no ar ou enquanto a gente bebia uma cervejinha depois do programa. Que a parada é a seguinte, que a Espanha, eles vão tocando a bola e eles recuperam. Quando perdem, eles recuperam tão rápido. Porque está todo mundo sempre muito junto ali. É, foi fora do ar. Então, é, foi fora do ar. Então, eles recuperam a bola muito rápido. Mas isso é só um ano de treinamento, né? É difícil. O nosso amigo também, nosso amigo também lembra o Marques. Lembra o Marques? É, o Marques. Eu acompanho vocês já há muito tempo de rádios. Participei já no Nova América, já estive no jogo de São Cristóvão. E queria pedir você se podia autografar a camisa. Claro, uma honra. Seria possível? Demorou, demorou. Chega aí, chega aí. Já é só acabar o programa? Demorou. Ó, tu sabe que o... O que que eu ia falar? Sei lá. Rua. 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 Renato Maurício Prado. A seleção da Espanha, isso é exatamente. Eu ia falar da seleção da Espanha. E essa safra não terminou, porque a seleção da Espanha está disputando o Sub-20. Espanha e Itália, afinal, acho que é na Turquia. Quer dizer, a molecada vai disputar o Mundial da categoria aí. Eles fizeram um negócio muito legal. Quer dizer, tem mais uma galera aí para subir. Eles fizeram um negócio muito legal que o Brasil está tentando começar isso, né? Que é padronizar, desde lá de baixo, vai botar os moleques jogando mais ou menos no mesmo sistema do time principal, tentando fazer... Parece que o time Sub-20... A Espanha, exatamente. Então, assim, o Brasil está tentando seguir esse caminho, que o time Sub-20 da Espanha joga justamente no mesmo sistema. Sabe por quê? Porque o Brasil não tem nem esquema de jogo definido. Ah, é. Ok. E outra. Quando estava definindo, eles mudaram o treinador. Então vai começar tudo de novo. Olha só, mas se você for pensar bem, Lopes Maravilha, a Espanha também não tem um 4-4-2-3-5-2-5-3-4-3-3. Não, mas eles têm um esquema definido, não. Eles têm um esquema definido de fosso de bola. Eu vou jogar ali um pouquinho. Eles jogam, inclusive, não é nem futebol aquela parada ali, é outra parada. É o popular não tá comigo. Exatamente, é outra parada, tá acima do futebol. É tic-taca. Tic-taca é o nome? É tic-taca. Agora, o México, por exemplo, eu acho que o treinador, como é o nome do treinador do México? Dela Torre. Ele tá com um problema sério, porque no México tem o Zinho, ele não sabe se mexe com o Zinho. Você gosta de mexer com o Zinho, Lopes? Eu gosto. Eu acho que tem o seu valor. A Argentina, falar do que era toque e me foi, né? Os espanhóis tocam e me ficam, porque eles tocam e continuam no mesmo lugar. Não, mas nem maluco, nem focam pra cacete. Eu acabei de receber uma mensagem aqui, rapaz. Já, Rodrigo. Não, rapaz, hoje é aniversário do Gonzales. Ah, do Gonzales? Como? A lenda! Quem mandou a mensagem foi ele. Eu ganhei o aniversário. Parabéns, Gonzales. Aí, Gonzales, pô. Pô, querido, querido amigo, parabéns, Gonzales, tudo de bom pra você. Gonzales tá mais magro também. Ontem também, ontem também, um dia de protesto, mas foi um dia de muitas felicidades para a minha família, que minha mãe fez aniversário ontem que completou 70 anos. Eu tava, enfim, aí hoje mandando um beijão pra ela. Beijo, Dona Vagona. Não foi a festa que minha mãe merecia, por causa do, enfim, do que aconteceu. É, o que aconteceu, mas eu queria fazer uma festa bonita de 70 anos, mas se Deus quiser, vamos fazer uma de 80, de 90, exatamente. Bebê Monstro, onde está você, bebê? E a torre de Chubos tá acabando. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Você tá bebendo, né, pra ajudar, né? Como é que é? Calma aí, calma aí. Tá acabando. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, hein? Se vocês puderem me ajudar, vai ser bom, segura, segura. Vai ter que cumprir a promessa. É, pô, que é isso, hein? A camisa, é, que eu ganhei a camisa. Fui convocado pra jogar. Não, 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 não. Seleção, bote. Tá trabalhando agora. Tem uma meia hora o programa ainda. Uma vergonha na tua cara, seu suíno. Ah, seu safado. Pergunta-se da origem da palavra bambuça, sabe? Sabe, não, tô mamado. Tira o olho do bico não, negão. Boa, moleque. Ô, bebê, mostra aí o Ramírez aí atrás de você aí com a cabina do Chelsea aí. Ele saiu, infelizmente, não foi pra seleção. Fala com ele aí, rapaz. Ramírez, qual o seu nome? Ramírez, né? Tiago. Tiago, Tiago. Quem tá em casa não tá entendendo, né? Você trabalha muito tempo errado, né? É o Ramírez, esse, pô. É a seleção. Fala pra eles aí que tô fazendo aqui com a minha noiva. Tão pra casar aí pra mandar um beijo pra ela, mano. E aí, garoto? Já marcou o casamento? Já tem data? Não, ainda não. Tá enrolando, né? Vamos lá, nós todos faz a juntar. Fala o nome dela, bicho. Qual o nome? Tiago. Bebê, Bebê? Não, de jeito. Bebê, pergunta pra ela como é que tá a situação. Se ele já providenciou, comprou um talher aí pelo menos. Alguma coisa aí. Vamos lá, Bebê. Já tá tudo providenciado, daqui a pouco sai. Ah, cara, tá boa. Mais uma aliança pra ela. Tá faltando, já tem com aliança. Olha só, a boa é só muda a aliança de mão. Não precisa comprar outra aliança, eu fiz isso. Só muda de mão. Mas não vale. Não vale, é só você. Você pega a aliança de noivado, que fica no lado direito, e você joga pro lado esquerdo. Pronto, você compra. Tá sabendo legal. Para ele ficar bem constrangido, Bebê. No meio do shopping, declaração de amor, Bebê. Se eu fizer isso... Peraí, declaração de amor, Chiquinho, você tem que ficar bem constrangido. Trilha romântica. Trilha romântica, Chiquinho. Já foi, já foi. Pode soltar. Putz, você gostou, Bebê. Vamos lá, Chiquinho. Vamos lá, Ramirez. Essa é a sua chance, Ramirez. Lívia, desde que eu te conheci, tudo mudou na minha vida. E você foi a melhor coisa que mudou tudo. E eu fui até Recife e te busquei. Jogou na cara, hein? Você não está a peixeirada do seu pai. Que isso? Jogou na cara, hein? Aonde pegou a peixeirada? Tem feliz, te amo. Vai ter que... Aê! Ação de bom! Aê! Aê! Fica! Ramirez, o que time falou? O Flamengo é inglês, cara. Faturou a camisa do Flamengo. É, merece. O Flamengo não está dirigindo, não. Valeu, Bebê. Valeu, Bebê. Quer falar aqui mais uma? O Malu queria só pedir mais uma coisa, tirar uma foto com o Geraldo do programa. Demorou. Chega aí, Ramirez. Agora o Ramirez jogou na cara legal, né? Fui até Fortaleza atrás de Recife. Recife. Para Recife trazer pra cá. Ah, agora tu vai ter que me dar. Isso, né? Não tem que dar ovo. Fugindo as peixeiradas de seu pai. É, é sinistro. A escolha é bom, pai, hein? Olha só, o nobre amigo aqui. Ele ficou aqui no Google aqui e trouxe aqui alguns jogadores que estavam naquela época aqui no banco. Marinho, Jair, Oliveira, Baby, Márcio Nunes, Gilmaro, Linha, João Cláudio, Mário, Ado e Israel. Ele merece ganhar. Ele merece ganhar uma camisa também. Tem camisa ainda, Bebê? Tem camisa do Vasco. Tem camisa do Vasco. E a lá do amigo lá. Então temos prova. Acabou mesmo, vocês jogaram fora, Chope. Acabou, Chope, pede outra. Pede outra. Essa aí de outra tava na metade, né, Tamares, quando começou o programa? Ah, o que está aqui não vem em metade. Muito bem. Vamos falar do Flamengo. O Mano Menezes estreia no comando dia 29 contra o São Paulo, né? E reforços no verão. Não, cara. O jogo, o próximo jogo do Flamengo, acho que isso aí foi o mole do 2.4.com. Copa do Brasil. O próximo jogo é contra o Curitiba. No Campeonato Brasileiro. Mas tem a Copa do Brasil, né? Não, o Flamengo joga a Copa do Brasil contra o CRB. Contra o Asa, né? Quase, Asa. Contra o Asa, né, Viral? Então não tem nada de São Paulo aí. Acho que foi mosca aí que o... De repente ele não está se poupando também, ele não vai fazer uma pré-temporada? Não. Gente, essa tabela muda tanto. Não, o próximo jogo é contra o Curitiba. É, confirmou a estreia do Mano, dia 29, 7 horas da noite contra o São Paulo. 29, dia 29. No Parque do Sabiá, em Uberlândia. Mas olha só, você vai confiar em tabela? É um amistoso. Você não pode confiar em tabela? Não, amistoso. Não, amistoso. Contra o São Paulo, dia 29. Você confia em tabela? Eu não confio em tabela, não. Eu não confio em tabela. Qual o estádio, hein? Uberlândia. Parque do Sabiá. Parque do Rochidão. O rapaz precisou o Mano Menezes chegar lá pra ver que o menino Carlos Eduardo tava jogando na posição errada, né? O Flamengo contratou ele pra jogar com a 10, como ponta de lança ali, como meio armador. Falou que agora ele é o 11, né? Ele é o 11. É aí, ele... Não, agora não. Diz que ele sempre foi o 11, né? Sempre jogou com a 11. Sempre foi caindo pela lateral. Ele foi contratado. Pra ser o 10. Exatamente, ia ser o 10. Então a diretoria do Flamengo enganou o seu torcedor. Eu acho que quem enganou foi o empresário dele, né? O empresário que ele tava mortinho. Com o Farofa lá fora, né? Não tava jogando há muito tempo. Mas ninguém lembra. Eu não lembro. Mas de repente fala, precisa do camisa 10. Alguém aqui lembra do jogo do Carlos Eduardo? Eu não lembro. Pô, mas o cara que vive no meio do futebol lá, o cara é diretor de futebol. Eu queria saber, né? Eu queria saber. Jogava com a 11. E agora o Mano Menezes vai botá-lo na posição que ele sempre jogou. Ele caindo pela lateral esquerda ali, tabelando com os meninos. Aí sim, aí sim ele diz, diz ele. Ele tá com muita esperança que ele vai melhorar o seu futebol. Esperamos que sim. Porque até hoje não disse a que veio, não estreou ainda no Flamengo o Carlos Eduardo. Ele é meio depressivo, tem problema de depressão. É, ele parece que não se sente muito bem e tal. Inclusive uma das perguntas aqui do Renan é exatamente isso. Se o Carlos Eduardo não render, o esperado, mais uma vez, ele pode ser o próximo a deixar o time. Não sei, ele não entrou no time ainda, né? Ele vem sendo reserva do time, ainda não entrou como titular. Entrou algumas vezes, mas não jogou absolutamente nada. Foi substituído como sempre. Tá jogando muito mal. Espero que realmente o Mano Menezes ache uma posição pra ele. Se for do lado de fora, é melhor ainda, rapaz. Eu gostaria muito que ele ficasse do lado de fora. Porque o futebol que ele vem jogando não tem condição de ser titulado do Flamengo, não, rapaz. O menino Carlos Eduardo. Fala-se em contratações, Tavares? Fala-se em contratações. Tem o menino lá, o lateralzinho, que vai chegar lá, o argentino. Tem o menino lá da seleção juvenil da Argentina. Tem o zagueirão lá, que tá jogando no Bolonha, que eu esqueci o nome dele. Roger. Roger, exatamente. Roger Carvalho, né? E alguém machucado. E até o final, isso, até o final da semana que vem, ou seja, sexta-feira que vem, parece que teremos mais algumas contratações aí a serem anunciadas pelo... O Mano Menezes, inclusive, tá participando dessas reuniões aí pra decidir quais são os jogadores, quais são os pontuais, os pontos que ele tem... Que chegam na hora pro treino. É isso, os pontuais. As contratações pontuais são importantes, as pessoas chegam no horário. As pessoas chegam atrasadas, a meia hora antes, trocar, botar um meia hora, a sereira, essas coisas. Cara, no Rio de Janeiro é difícil você chegar na hora em algum lugar, sabe? O Rio de Janeiro tá cada vez mais difícil. Trânsito, trânsito. Como é que o seu nome preencha, né? É, é... Me preenche. Seu gostoso. Seu gostoso. É muito difícil, o trânsito tá muito ruim, cara. Avenida Brasil é horrível. Muito bem, daqui a pouco vai entrar o jornalismo da Band News. Muito bem. Vamos falar sobre a manifestação. São Gonçalo. O que tá acontecendo lá em São Gonçalo. A porrada está estancada. Daqui a pouco a gente volta. Trânsito. Tá falado, Ciro. Valeu. Por enquanto a manifestação é pacífica. Lá em São Paulo o bicho tá pegando, hein? O Paulo tá cantando lá em São Paulo, amigo. É, a informação aqui, acompanhando aqui pelo Tempo Real, o Guarda Civil Metropolitana foi retirada da portaria da Prefeitura de São Paulo. E agora tá dentro do prédio a Guarda Metropolitana, Lopes. Grupo de arremessão de objetos contra uma das portas da série, a gente tá acompanhando aqui pela televisão. É, o Paulo tá cantando em São Paulo. Quase, 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 quase. E o Botafogo, Lopes? Quase carinho. Botafogo, rapaz. Não, não derrote, não. O Botafogo tá bem, rapaz, tranquilo. Todo mundo representando. Hoje, todo mundo junto, naquela paz, naquela harmonia. Que a miséria une o sujeito, né? Tá todo mundo duro, todo mundo... Tá aqui o pop-bola, que é um exemplo disso. É o maior exemplo, aqui a gente se une, eu pago um Guaraná pra você, você me paga uma bala-juguinha, aí a gente vai levando a vida, e come um churros pra enganar o almoço, e assim a gente vai levando. Churros que aumentou depois de muito tempo, né, rapaz? Por essas e outras. Churros! A miséria de churros! A miséria de churros! A miséria de churros! A miséria de churros! Churros é um real! Churros é um real! Churros é um real! É verdade. Aumentou, não é mais um real? Um e cinquenta. Você sabe que é isso. Alguns lugares doido. Eu tenho um amigo que diz que presenciou uma das cenas mais lamentáveis do Maracanã. Digo Maracanã. Ele tava entrando no Maracanã assim, aí ele viu um PM. Aqueles PMs que estavam começando a sua carreira na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, virou pro guarda, o rapaz do churros, falou, quanto é o churros aí, maluco? Ah, maluco, pô, cinquenta centavos, senhor. E aí pro polícia? Com o polícia aí não dá, é, mano. Aí não dá, aí pô, perde o respeito, né? O polícia é demais, hein? É, parece também que tá rolando também lá o negócio da penhora lá também. Pô, penhora da fazenda, a fazenda que tá doida. É, a fazenda tá demais. A fazenda tá com frenesia, o fosquete tá do cacete. É porque sabe o que que acontece? O programa não dá mais audiência. É. A fazenda. Aí eles querem penhorar tudo pra aparecer. Já tá fazendo a cacete. É, exatamente. Domingo agora vem a nova fazenda. Pô, o Big Brother não tá dando audiência, imagina a fazenda. E aí vai vender o garoto pra pegar todo o dinheiro. Pois é, corta a quebrada. Tem isso, meu, os caras tão de olho grande pra cacete. Isso, ficam ligados o dia inteiro. Tinha que fazer. Nos sites esportivos. Ih, Botafogo, pode vender já, de só, a qualquer momento. Ele já... Tinha que vender na... Venda, 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 mas a gente gastou o dinheiro, já era, meu. Essa imprensa fofoqueira sai noticiando a porra toda. Fica quieto, maluco. Que aí baba. Receita Federal já tá de olho grande. Lopes, fala aí. Tem um rapaz que quer fazer uma pergunta pra você sobre televisão aqui. Pode dar meu. Boa noite, Lopes. Fala aí. Fala aí pra todos aí, meu irmão. Boa noite, João. Fala, João, beleza? Eu queria, né, já que eu vim acompanhando o programa há bastante tempo, e eu vejo que você tem uma certa resistência, que você hoje... Dica quente? Fizesse a dica quente. Nunca, ainda mais. Eu acho que não tem necessidade disso. É um programa bem humorado. O parceiro dele gosta também. É um programa... Eu falo de coisa gostosa, eu falo de bocadinho. É um programa bem humorado. É um programa bacana, divertido, mas que não tem a necessidade de baixar no nível pra sacanagem. O João tem homossexual, mas nem morta, Santos. Tem belos famílios. O Lopes tá preocupado de... Eu peço desculpa, João, a você, mas você jamais... Você jamais verá ou ouverá desses lábios carnudos e severos alguma coisa que leve a esse tipo de sacanagem. Muito bem. Dona e Platão. Embora o Araújo já esteja não procurando uma sacanagem lá. Tô procurando o teu celular, vai ficar na manhã de ouvir o computador. Tony, o Fluminense, vamos lá. O que você quer falar do Fluminense? O Fluminense tem Orlando, né, Tony? O Fluminense tem Orlando, cumprindo sua programação de intertemporada. Eu quero saber se foi com a Titi e a vovó Estela. Não, foi com o Titi e a vovó Estela. Não foi com a vovó Estela. Não é mais com o Titi, já é vovó muito tempo. Eu acho que já tá na bisavó Estela. Mas não, o Fluminense foi lá. Outro dia até teve uma matéria interessante com o menino. Se a vovó já foi, a bisavó foi antes, né? Foi antes. Não, já foi, já vai subindo. Na bisneta, não na bisavó, né? Não, mas o Fluminense tá lá cumprindo a sua agenda programada. Tem jogos a cumprir e vendendo ali a marca Fluminense nos Estados Unidos. Ah, tá vendo aí, tá se vendendo. É isso, é isso. Tá se vendendo pros gringos. É isso, Fluminense é isso, é um mercado. Tem como você ligar pro jogador lá, trazer umas camisas pólos assim pra gente. Em Miami, é verdade, o Lopes tem os endereços, nós vamos mandar lá pra galera. O Alexandre foi no mundo das camisas pólos. Eu acho que a melhor coisa é pedir pro Reiner. O Reiner vai de loja em loja rapidinho, ele é eficiente. Então a gente tá empurrando e fazendo um... Tony Platão, rapidamente, deixa eu dar uma pincelada rápida que vai terminar o programa. Eu posso rapidinho, só falar o seguinte, parece que o garoto já foi muito bem recomendado. 3 bilhões pelo outro garoto. Quem é esse? Nosso querido Monstroia, já terminou hoje. Você já falou disso, o senhor falou do Fluminense, tá maluco? É porque vai acabar o programa agora, ainda tem a dica quente do Nobre Amigo. Não tem dica quente. Eu não vou participar de nenhuma dica quente. Também deve ser regularizado, deve ser regularizado, é o Conca mais completo, amigo, é outro nível de jogador. Então já treinou, já deve voltar, já deve estrear logo na volta do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Eu acho que não tem programação, quem tem o Fluminense... Temos quanto tempo aí, Robinho? Quanto tempo nesse rodo? Dois minutos? Dois minutos. Já temos, tá maluco? Para a dica quente, para a galera aqui no Nobre Shopping? Eu não sei mais o PC, não, sabia? Não, em homenagem ao João, o João tá aqui esperando. O João pediu a dica quente, fez o João ser curto. Ele até morgueu os lábios. Um abraço ao seu amigo, seu companheiro. É, todo mundo abraçando o seu amigo. No momento o pessoal da dica lá, foi um abraço ao meu amigo. Olha lá que tem isso, olha lá. Beijão, bote a mão na coxa do seu homem. O nome do filme é Buffering. Buffering, Buffering. É um grande remédio, né? Buffering. Isso, Buffering. Fala aí, tá. Você já deu? Seb e Aaron já gastou demais nos cartões de crédito e as contas acumulando. Vai acumulando, cartão é assim, né? Um deles, o Aaron, decide vender sua vida sexual online, sem contar ao parceiro que ele está secretamente a filmá-lo. Que isso? O dinheiro começa a cair até que ele é pego. Quando seu amigo Jean, sempre em terceiro parceiro, as coisas começam a ficar feias na sua relação. Ah, é filme triste, hein, cara? Não tem mulher no filme, não? Gente, tem muito roteiro para um filme. Não tem isso aqui. 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 Não podia ser a história o fulano de tal. Não, é. É muito impossível. É. Tchau, Lopes, aquele abraço. Tchau, Tony Platão. Abraço até quinta-feira. Amanhã não tem pop-bola. Tem o jogo do Brasil. Se acompanha. Brasil e México da Brasil. Esporte CPM com um verdadeiro garotinho, Zé Carlos Araújo. Tchau, Tavares, aquele abraço. Tchau, Tchau, Tchau. O ano, dezoito horas. Valeu, galera. Pop-bola volta amanhã. Tchau. Pop-bola na Bradesco Esportes FM. Oferecimento Roma Fiat. Fiat Zero Kilômetro é na Roma Fiat. www.romafiat.com.br Bangu Shopping, presente na sua história.